Se um dia alguém me mandou, sei o que sou e o que gostas, me disse que não vou mudar. Vai ser aquilo que eu sempre quis, e se acaso você disse, que se um dia eu ser feliz, disse, fala sério. Vamos lá, vamos lá. Eu montei o carro, montei o teto, e se brincar comigo é porque gosta do meu rá, 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 rá. É tão gostoso quando eu goto, rá, 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 rá. Gosto com feira, после o however, não gosto com feira, parte do meu rá. Gosto com feira, parte do meu rá. Gosto com feira, parte do meu rá, utanapi só se acionado. E tudo recomeça! Uma grande salva de palmas para esse casal apaixonado! Então, gente, mais uma vez queremos...